Fala galera, aqui quem fala é o JVCraft e dessa vez vim trazer aqui pra vocês uma série pro canal que se chama SurvivalCraft Galera, a gente vai começar fazendo a série e pra vocês que não são inscritos do canal, se inscreve aí e galera dá um like aí se vocês gostaram da série E vamos lá fazer a nossa plantação aqui galera Pra gente poder fazer comida, essas coisas e etc Vamos logo, eu já fiz a marcação aqui do quadrado galera Já peguei água, isso é top, aqui é JVCraft mesmo né, tô brincando E galera, se vocês conhecem alguém que goste de Minecraft, Pox, Edition Pede pra ele se inscrever no canal ou então primeiro pede pra ele ver o canal como é É isso galera E galera, essa série aqui vai sair eu acho que todo dia vai sair Ela eu acho, eu não sei se vai sair, mas eu acho que eu tenho tempo de fazer ela todo dia porque vai ser pequena Vai ser só o dia, por exemplo hoje eu vou gravar de dia e amanhã eu vou gravar de noite Entendeu? Vou gravar aqui de dia até o fim do dia Tá bom? Desculpa pelo barulho aí se tiver algum barulho aqui porque tô em casa, meus pais tão em casa e é isso Estão aqui fazendo Pegar aqui a água, colocar aqui Colocar aqui Colocar aqui Colocar aqui Vamos pegar mais agora Boa que eu fiz a minha casa bem na beira do rio Só que isso aqui parece um É muito ruim aqui É muito ruim aqui a maior montanha Desculpa aí pelo barulho de novo tá galera porque é foda Se tiver não sei se vocês estão escutando mas provavelmente sim né Boa que eu fiz a minha casa bem na beira do rio Vamos pegar aí Nos pôr O trabalho que dá pegar água Oh E E é isso galera Falou